Salve galerinha do canal, Thales Bocha Doito, Bodoroco aqui ó, pai de chiqueiro, tem diversos nomes aqui pela região do Nordeste, ó, Dando Língua, o bicho é namorador, bicho é namorador, Dando Língua, o cabrinho aqui é mais calmo, ele gosta de urinar, bateu as patas no chão, gosta de usar muito o chifre dele aí, pra dar chifrando no cara. É isso aí, deixa o joinha, deixa o legal, deixa o like, tamo juntos e misturados.